Minuto da Justiça TJSC Suspensa a autorização do município em edificar prédio em espaço público Da sala de imprensa do TJ, repórter Gustavo Falou O juiz Paulo da Silva Filho, titular da segunda vara cível da comarca de Laguna suspendeu a autorização do município em benefício de construtora para edificar um prédio em área apontada pelo Ministério Público como simplesmente uma rua Segundo os autos, a via pública integra o sistema viário de loteamento na Praia do Mar Grosso área nobre da cidade O MP alinha indícios que apontam para atos de improbidade administrativa praticados pelo prefeito na concessão de licenças para a realização da obra O magistrado considera apropriada a suspensão dos efeitos de qualquer autorização ou ouvará sobre o local em discussão Da sala de imprensa do TJSC, repórter Gustavo Falou